E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Então vamos que vamos. Hoje eu não tô atrasado, então dá pra nós irmos bem de boa. Já vou pedindo lá o like, entendeu? Assim você ajuda o canal, ajuda a divulgar. E se você não gostou, não tem problema, pode dar um dislike, que também ajuda. Então o pessoal enfim trocou o painel da moto, a KTM, que é Sacramento em Curitiba. Então, aí eu cheguei lá meio que chutando o pau da barraca, né? Falei, pô, vocês não me deram o papel, fizeram o pedido já faz três meses, daí resumindo, o cara que tava lá, que era o responsável por isso, disse que mandaram embora, né? Mandaram embora justamente por causa disso, que o cara era muito relapso. Então, se isso é verdade ou não, foi mandado embora. Aí pra você ver como esse mundo é pequeno, daí o cara que ficou responsável por isso, por esse setor de manutenção e pedido e abrir a hora de serviço, era o cara que trabalhava aqui na Kawasaki, na Rino. A Rino fechou, o pessoal foi preso, calota e tal. E é o mesmo rapaz que tava lá. O rapaz atende bem aí, gente boa. Não vou dar o nome dele aqui, que não vem ao caso, né? O cara sempre quando eu fui na Rino lá, sempre me atendeu super bem, entendeu? Daí foi lá, abriu a ordem de serviço, no dia ainda que tava com problema a internet, não podia abrir, eu falei, ah, então manda pelo WhatsApp pra mim aí e tal, a ordem de serviço. E daí ele, ele já ligou no outro dia, ó, tem um painel aqui já, pronto, entrega, vamos trocar. Foi lá, trocou, né? Já aproveitei, não choveu, quer dizer, choveu, mas eu não peguei chuva com a moto. Aí já peguei a VAP, já dei uma molhada, né? Dei uma molhada boa. Esperei no sol, até agora não suou, tá? Perfeito. Porque a garantia da moto... A garantia da moto... É... Tem mais um mês, se eu não me engano. Mais um mês. Mas ele falou, não, ó, o painel, o painel foi trocado ali, então tem três meses de garantia. É, vai acabar a garantia da fábrica, mas o painel tem três meses. Então, beleza. Não queria precisar ter acionado a garantia, né? Mas, é um defeito crônico. Foi trocado, beleza. Aí, ó, só por curiosidade, nesse... Vamos ver se eu vou conseguir filmar aqui, ó. Não sei se vai dar. Ó, nesse ritmo aí, você vê, a gente tá rodando muito de boa, né? É, velocidade compatível com a via, literalmente. Tá fazendo 31 por litro, cara. Pô, tá bom, hein? Desse jeito aí, não precisa nem pegar uma 200. Então, não é? Mas rodando de boa, ó. Bem... Eu já tinha comentado com vocês aí que... Depois que ela deu uma maciadinha no motor aí, ela ficou mais suave pra andar. Ficou bom, ficou bem gostosa de andar a moto mesmo. Não é? Tá com a promoção, uma moto nova. 2 mil reais. A menos, então, tá 20 mil, né? Era 21,900. Tá 19,900, é. Que eu acho que era o preço que eles deveriam ter vendido. Tá dormindo, tio? É o preço que eu acho que deveria ter vindo. Mas... Não veio. Igual eu tava conversando com o vendedor. Vendedor lá da KTM. Que ele falou, ah, vai vir o modelo novo aí, acho que... Agora 2018, né? Tava comentando com ele, eu não sei porque o pessoal não é um pouco mais agressivo no preço. Ah, a R300, tá? Tá esse valor com a BS, tá o mesmo valor, tá? A Ninja 300 tá o mesmo valor, tá? A MT-03 tá o mesmo valor, tá? A BMW tá o mesmo valor, tá? Só que o problema é das outras motos, entendeu? É das outras marcas. O problema é deles, se o valor tá 22 mil. A Honda não tava vendendo a CBR 500, a CBR 500R, é... A 30 mil reais. Tava lá vendendo. Baixaram pra 25. Entendeu? Por quê? Tava muito fora. Pô, acho que falta alguém de marketing dessas empresas aí, entendeu? Eu não sei, cara, quem que é o pessoal que cuida do setor. Porque você imagina, a KTM, apesar de ser uma marca respeitável, respeitada aí fora, no off-road, Mas o brasileiro, pra você ver, eu vou em todo o posto de combustível... A maioria dos postos de combustível, ó, KTM, ó, que marca que é essa? O cara não sabe. O que que é a KTM? Ele não sabe. Agora, Se o pessoal é agressivo, né? Com o preço, Ah, vai ganhar menos? Vai ganhar menos. Mas só que... Vai ter mais motos. Quanto mais motos na rua, Mais propaganda. Concorda? Mais motos na rua, Mais propaganda da marca. Ou positiva ou negativa. Se a moto for boa, Propaganda positiva. Se a moto for uma bomba, Já era. Mas, enfim, É mais moto rodando, A oficina vai girar, Né? Peça vai girar. Tudo gira. Mas o pessoal não. Prefere deixar uma oficina parada. Eu não sei. Sei lá. O que que falta? Falta marketing, Estratégia, Estrategia. Igual no Tropa Delict. Tem que ser agressivo. Entendeu? Tem que ser agressivo. Então, voltando ao assunto. Nós saímos um pouco fora da curva. Então, a moto está com dois mil reais de bônus, né? Está com bônus porque vai vir a nova, né? Eu, eu, sei lá. Eu não compraria esse modelo. Apesar de estar com um preço bom. Mas eu acho que eu seguraria um pouco mais, entendeu? E pegaria o modelo novo. Minha opinião. Entendeu? Já veio com melhorias, né? Domingo é foda, cara. Domingueiro, velho. Tem domingueiro aí na cidade de vocês. Aqui em Curitiba. Fogo. Mas, enfim. Eu esperaria. Porque penso eu que quem paga 20, vai pagar 22. Quem paga 22, paga 23. Para ter uma moto mais atual. Eu penso assim. Mas está com um preço justo, né? Eu acho que 20 mil. 20 mil. Pelo que a moto entrega, entendeu? Pelo que a moto tem. E o ar, né? Embreagem deslizante. 20 mil. 20 mil.